Sociedade Civil Fórum Organização Não-Governmental Timor-Leste, K-Fontil, nem membro nem doa detetado positivo do Covid-19, que foi no Laboratório Nacional de Saúde fosse resultado do teste PCR-SWAP. Diretor-executivo Fontil, Daniel dos Santos, carmo informa, membro nem do teste de SWAP e a quinta foi na leisne, que mudou o que não foi, mas não foi o resultado positivo do Covid-19. O resultado nem do IH, não é diretor nem do Oriente, nem membro nem do teste de PCR-SWAP e o resultado nem do IH e o resultado negativo. Membro nem do IH e o Inicial SC no LFI. Também membro referido ao IH e o nafato em isolamento. Se o serviço, não é, semana a semana, que é o swap. Então, o swap é que o IH é positivo, não é agora, se eu colabora e ela faz o isolamento, se eu falo isolamento, depois eu contato com o IH e o seu selo que não é o swap, agora o swap é que o resultado. Não é, testa é a quinta, o resultado é o sábado, não é, não é, positivo. Então, eu organizo o serviço, não é, mas o swap. Se o swap, não é, Samro Chinat, só a iH, o IDAMA positivo, Samro Chinatulo negativo. Então, eu agora, estamos a, ceder, orientação com o centro integrado de gestão de crise, naquilo, a autocarantina. O diretor Ne acrescenta que o membro é o resultado do teste do Laboratório Nacional de Saúde, incluindo o diretor Rasek. O mesmo membro é o diretor Rasek que é o resultado do teste. O diretor retém a orientação do Centro Integral de Gestão de Crise de Há-la Autocuarentena. Atualização do Centro Integral de Gestão de Crise de Balorão-Groanuras em Lima, Fulang-Nê, registro caso positivo fom Covid-19 ou alunurrecencia, caso recuperado urunurrecencia, caso ativo rejuíde sanurrexing-nen, no caso cumulativo hamutuk rejuíde atosualu sanurrexing-hito. Carinho dos Santos, Jacinto Fuka, Xemén.